Oi! Aqui estou eu, a teacher mais pontual do Brasil. E a Fernanda, a aluna mais pontual do Brasil. E aí, Fê? Tudo bem? Que bom ter você aqui novamente. Estou aqui ajeitando as coisas, dando uma atualizada aqui nas páginas. E aí, vamos nessa para mais um dia? Olá, Ariel! Aqui tem que falar em inglês. Como é que fala suave na nave em inglês? Ah, isso aí, Fernanda. Gostei de ver. Hi, Ariel! Gente, hoje o nosso foco vai ser imperativos, tá? Como dar ordens, tanto na forma negativa, como na forma afirmativa. Olá, Lisette! E vamos ver como... Vamos ver alguns phrasal verbs. O que são phrasal verbs? É muito comum se encontrar se usar phrasal verbs em inglês. Smooth on the ship. Isso aí, sobe na nave. Spaceship. Ship é navio. Então, spaceship vai ser nave. Então, gente, é muito comum e as pessoas se confundem muito usando phrasal verbs. Tá? Então, hoje a gente vai dar um foco em phrasal verbs. O que é phrasal verbs? Já vou dar uns exemplos aqui pra vocês. Por exemplo, get out. Né? Get out. Vocês já devem ter ouvido muito falar assim, né? Get out. É tipo, sai daqui, ó. Você fala muito em filmes. Get out. Estou escrevendo aqui, gente. Quando eu olho pra baixo é porque eu estou escrevendo. Ó. Get out. Get out. Quer dizer, saia. Por que que é um phrasal verb? Porque tem aqui um verbo. Ui, meu. Gente, o que é isso? Um verbo. E aqui... Ai, gente, deixa eu ajeitar isso mesmo. É, porque fazer isso, gente, olhando pra câmera é brabo. Então, tem o verbo get e tem também a preposição aqui out. Então, quando junta um verbo com uma outra palavra, geralmente uma preposição, se forma um phrasal verb. Get é pegar, né? Get pode ter muitos significados, né? Mas é principalmente pegar alguma coisa. Mas com out vira sair. Get out. Saia. Hello, Renata. Hello, Lisette. Hello, everybody. Então, isso é um phrasal verb. É quando a gente junta um verbo com uma preposição. Geralmente, a gente... Aí muda o significado. Isso é chamado de phrasal verb. E vai ser o foco dessa aula de hoje. Vocês gostam, gente, dessa música da Dua Lipa, Don't Start Now? Que vibes, Renata? Vocês gostam dessa música da Dua Lipa, Don't Start Now? Me falem aí. Eu ainda vou arrumar uma facinha, Iriel. Ah, eu acho essa música super legal. Ela é muito pra cima, né? Eu acho ela super divertida. E por que eu escolhi ela? Porque ela tem muita repetição. Eu gosto de músicas com muitas repetições. Que aí vocês falam, 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 cantam, 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 cantam bastante. E gravam tamborzinho, tamborzinho. Isso aí, tamborzinho, tamborzinho. E aí cantam e vocês gravam com mais facilidade, né? Então, hoje, gente, na nossa aulinha, eu vou usar o meu quadrinho, tá? Eu vou usar o meu quadrinho. Bom, já vamos começar, gente. Eu tava aqui esperando cinco minutinhos, vocês sabem. Eu sempre espero cinco minutinhos pros retardatários, né? Porque eu sei que às vezes acontece um imprevisto, acontece um problema, né? As pessoas se atrasam um pouquinho. Então, a gente espera. Então, olha só. Vocês já copiem, colem a letra da música que tá na descrição, tá? Vocês vão lá, copiem, colem. Porque a gente vai completar as frases. Só que eu vou fazer de uma forma diferente hoje. Então, vamos lá. Vou dar um minutinho pra vocês. Pra vocês copiarem, colarem. Ok? E aí a gente vai fazer a atividade de hoje. Eu já vou começar aqui a compartilhar a tela com vocês. Está aqui. It's the document six. Six, não, five. Document five. Yes. Here we go. Ok. Então, aí tá a letra da música. Ah, você tá com o celular, né, Iriel? Bom, você vai fazendo comigo, então. Vai fazendo com a gente aí pela tela mesmo, né? Que dá pra fazer. Não tem problema. Agora, quem tem como copiar e colar, é bom que já vai completando. Depois você pode copiar e colar, que eu vou deixar na descrição, como eu sempre faço. Tá, Iriel? Muito bem, gente. Já vamos começar falando do imperativo, né? Que é a letra da música. Que é o título da música. Don't start now. O que é imperativo? Imperativo é uma ordem, né? Quando eu dou uma ordem pra você. Às vezes, a ordem não precisa ser negativa, né? Tipo, uma ordem, tipo, mandando, né? Mas pode ser um pedido. Enfim, pode ser uma ordem na melhor das intenções. Mas imperativo é quando eu dou uma ordem. Então, que ordem é essa? Don't start now. Que ordem é essa? O que significa isso, gente? A gente já viu don't a hundred times. A gente já viu don't um milhão de vezes, né? Então, o que que é don't start now? Don't start now. Piece of cake. Fácil, fácil. Piece of cake. Piece of cake. Piece of cake. O que que é don't start now? Quando vocês não souberem, lembrem de colocar o ponto de interrogação. Mas eu tenho certeza que vocês vão saber. Ah, não. Eu ia falar uma coisa, mas não tem muito a ver o que eu ia falar. O que que é don't start now? Não comece agora. Exatamente. Não comece agora, tá? Então, ai, não começa. No caso, essa música aqui é tipo assim. Não começa agora com isso, não. Don't start now. Não começa, tá? Então, exatamente isso. Bom, o que que eu vou fazer com vocês, gente? Eu vou focar primeiro nos phrasal verbs, tá? Eu vou dar pra vocês um phrasal verb que eu vou colocar aqui. Eu vou escrever aqui no meu quadrinho. Aqui. E vocês vão completar. Vocês vão procurar o lugar do documento, aqui da letra. Onde a gente coloca esse phrasal verb, tá? Pra facilitar pra vocês. Porque, por exemplo... Hello, Cass! Good to see you here. Que bom te ver aqui, Cass. Essa é a primeira vez que você vem aqui. Os comentários estão mais rápidos hoje? Ai, que bom. Então, eu vou dar pra vocês os phrasal verbs. E eu vou deixar a letra da música... Vou falar de um phrasal verb que esteja no pedaço aparecendo na tela. Porque, por exemplo, o Iriel não consegue mexer na letra da música. Então, pra facilitar, pra ele conseguir participar, eu vou deixar aí no... Se bem que ele consegue ver na descrição, né, Iriel? O Iriel consegue ver na descrição. Então, é só você passar, Iriel, na descrição. Abre a descrição. E aí, você vê e fala onde que vai colocar esse phrasal verb. Então, vamos começar já com esse phrasal verb aqui. Tá? Eu vou começar, sim, de um mais fácil, né? Esse phrasal verb, que significa aparecer. Show up. Onde que a gente, na letra da música, coloca show up? Às vezes vai repetir, tá? Às vezes vai colocar em mais de um lugar. Ai, gente. Show up. Show up. Onde que vai show up? Vamos lá. Vou esperar vocês... Deixa eu ver se tem mais de um lugar. Tem. Tem mais de um lugar. Então, onde que é o show up? Acho que vocês já viram, né? Vou tirar. Show up. Coloquem a frase inteira aí na resposta. Que aí você já coloca show up na frase. Já aplica na frase. Show up. Que significa aparecer. Estrela para a Kess. É verdade. A Kess é sempre comigo lá no Insta, né? Ai, que legal ver a Kess aqui. A Kess mora na Inglaterra, né? Ela vai ajudar muito a gente aqui. Ensina muito pra gente. Isso aí. Don't show up. Exactly. Ok? Então, vai ser aqui. Don't... Opa! Tá certo. Don't show up. Então, don't show up vai ser... Não aparece aqui. Não apareça. Don't show up. Eu vou colocar em vermelhinho, tá? Pra vocês saberem exatamente onde que eu tô colocando. Então, tem aqui nessa parte, que é o refrão. Então, e aqui também. Show up. Don't show up. Não. Não apareça aqui. Agora, eu quero que vocês coloquem em inglês. Imagina, Kess. Que ótimo que você tá aqui hoje. Eu quero que vocês coloquem em inglês uma pessoa... É meio comprometedor isso, né? Mas não você, assim, pessoalmente. Mas que, geralmente, a gente tem vontade de falar assim... Don't show up. Não apareça aqui. Don't show up. Coloquem em inglês aí nos comentários. Que pra que pessoa você falaria... Ou as pessoas geralmente falam... Você não. As pessoas geralmente falam. Don't show up. Se alguém liga pra você, aquela pessoa inconveniente, assim, né? Que liga. Aí você fala... Don't show up. Não apareça. Não apareça aqui na minha frente. Don't show up. É, eu pensei nisso. Que é isso que o fuso horário às vezes atrapalha, né? Aí são três horas... Acho que pra frente, né? Três horas pra frente. São nove horas da noite aí, né? Pra quem você falaria don't show up? Ou, geralmente, as pessoas gostariam de falar don't show up. Em inglês, gente. Vamos lá. Fala aí, ó. O boyfriend. Boyfriend namorada. O boyfriend. The ex-boyfriend. The ex-girlfriend. O Iriel não falou isso pra ninguém. Então, como é que é ninguém? Então, fala aí, ó. Pra ninguém. Pra quem você... Então, te coloca aí. Pra ninguém. Como é que você falaria pra ninguém? Então, coloca. Pra ninguém. Ninguém, né? No caso. Ninguém. Ah, mas olha. Ex-boyfriend. Ex-girlfriend. Your boss. Maybe, né? A gente... Às vezes, tipo... Não sei o que a gente falaria isso pro nosso chefe, né? Pro nosso boss. Não aparece aqui. For nobody. Yes, nobody. Exactly. Very good. Ok. O Iriel já deu aqui uma... Mas eu sei que às vezes vocês não querem se comprometer, né? Mas, olha. A gente falaria isso pro ex-boyfriend. Ex-girlfriend. Né? Ex... Vou colocar aqui, ó. Ex-boyfriend. Tô colocando no meu quadrinho, gente. Calma aí, calma aí, calma aí. Ex-boyfriend. Ex... To no one. Very good, Cass. To no one. Quer dizer, pra ninguém também, né? Então, ninguém pode ser nobody or no one. To no one. Mother-in-law. Ah, gostei. Tá vendo? A Cass foi... Foi divertido. Mother-in-law. Quer dizer, pra sua sogra, né? Mother-in-law. A gente falaria, né? Eu amo minha mother-in-law, ok? Ó. Não tenho outra mão pra fazer o coraçãozinho. Ó. Mas pro ex-boyfriend. Ex-girlfriend. Your mother-in-law. Quer dizer, sua sogra. For a boring... To your boring family. You'd say that to your boring family. Pra sua família chata, né? Quando a sua família é muito chata, você vai falar isso pra sua família chata, né? Your boring family. Don't show up, mother. Isso aí, gente. Don't show up, mother. Like, às vezes, nossa mãe, né? Nosso pai vem, liga. Ai, vou passar a noite aí. Você tá assim, querendo ficar sozinha. Né? Você não tá afim de falar com a mamãe, com o papai. A gente chama a nossa mamãe nesse papai, mas a gente, né? Acho que é o nosso espaço. A gente fala, don't show up, mother. Don't show up, mom. Don't show up, dad. Né? Very good. Don't show up. Ok. A próxima, gente. Vamos pra próxima... Pra próxima phrasal verb. Eu tenho que apagar aqui meu quadrinho. Apagar meu quadrinho. Ó, o próximo é ended up. É o passado, ó. O show up tava no imperativo, né? Don't show up. E se você quiser falar no afirmativo também, você fala show up. Tipo, aparece aí. Não é muito comum falar, né? Show up. Mas show up, se você quiser falar no afirmativo, é só tirar o don't e falar show up. Apareça. Show up. Ok? Mas não é muito comum falar assim em inglês, não, tá? Ended up. É o passado. Ended up. Quer dizer, acabou. Acabou. Ou acabei. Ou acabaram. Enfim, o passado, né? Ended up. Ended up. Onde que vai essa... Esse phrasal verb. Ended up. Ended up. Vamos ver se vocês sabem. Vou colocar no pedaço, tá? Ó, tá por aqui. Pronto, ó. Pra facilitar a vida de vocês. É um desses espacinhos aqui. Ended up. Hi. Hi, Samuel. Good to see you here again. Welcome back. Good evening. Good evening. Ok, Samuel? Quando você chega, você fala, like, good evening. Good evening. Não faço ideia. Renata, não faço ideia. But look at where I ended up. Very good. It's the first part right here. É aqui, ó. Ended up. Isso aí, Fernanda, que orgulho. Ended up. Ok? Mas, olhe, look at. Look at também é considerado um phrasal verb. Eu não coloquei porque... É muito comum sugerir assim. Look at. Quer dizer, olhar, né? Olhe. But look at... Look what? But look at where I ended up. Mas, olhe para onde eu acabei. Olhe onde eu acabei, né? Então, ó. É outro imperativo. Se você quer falar, olha para a janela. Aí você fala, look at the window. Então, eu olho para a janela. Se eu quero falar, olha para a porta. Look at the door. Olhe para a porta. Look at the door. Olhe para mim. Look at me. Olhe para mim. Look at me. Ok? Look at where I ended up. Iriel, mas você arrasa. Você é muito lento para escrever, não é não? Você às vezes é rápida porque o celular acho que dificulta também, né? Agora eu quero que vocês me escrevam uma frase com look at. O imperativo. Look at. Não pode ser look at the window, look at the door or look at me, ok? Não pode ser look at me, look at the door, look at the window. Não pode. Outro look at. Para quem que você falaria, olha para a tua coisa. Daria essa ordem. Ou no negativo, né? Don't look at, don't look at me. Like, não olha para mim. Não vem olhar para a minha cara. Don't look at me. Como vocês usariam o look at? Vamos lá, para imperativo. Esperando. Para os que não sabem, a Cass, por exemplo, que é nova aqui, às vezes eu demoro um pouquinho porque as respostas demoram para chegar para mim. Aí eu fico esperando. Look at this tasty looking cake. This tasty looking cake. Yes, olha para esse bolo com essa aparência maravilhosa, né? Look at this tasty looking cake. Very good. Look at the stars. They're really beautiful, aren't they? Yes. Olhe para as estrelas. Look at the stars. They're really beautiful. Elas estão muito lindas, não estão? Aren't they? Muito bom. Vamos lá, mais uma. Mais umazinha aí de alguém. O do Samuel, or Renata, or Fernanda, someone else. Cass has already... Look at the park, Samuel. Yes, agora que eu vi Samuel. Look at the park. Very good. Muito bom, gente. Vou mostrar aqui o do Samuel. Ah, não. Esse foi o do Iriel. Foi eu, hein? Ah, porque andou. Look at the stars. They're really beautiful, aren't they? Do Samuel, foi look at the park. Da Cass, look at this tasty looking cake. I love your picture, Cass. You look beautiful. Look at my potato chips. Renata é a melhor, né? Oh my God. Olha para a minha... Olha para as minhas... Para os meus chips de batata. Look at my... Wonderful. Ok, gente. Vamos lá. Então, ended up é quando você quer falar... Acabou. Olha só onde que eu acabei. Né? Tipo... Olha o resultado. É o end up. End up é o... É a forma presente, né? Ou infinitiva. End up. Ah, eu não gosto de apelar esse o ring light. Né? End up is the past. O end up, ele é um... É acabar no sentido assim. Tipo, olha o resultado. Olha qual foi o resultado. O meu resultado. Olha onde eu acabei. Look at where I ended up. Look at where I ended up. Então, olha onde eu acabei. Tá? É... Tipo, onde eu vim parar. Tipo isso, entendeu? Olha onde eu vim parar. Pode ter esse sentido também, tá? Então, o end up tem sentido de acabar nesse sentido. Tipo, onde eu acabei. Ou olha onde isso acabou. Tipo, acabou que eu não liguei. I ended up not calling him. Eu acabei não ligando pra ele. I ended up not calling him. Quer dizer, o resultado acabou sendo esse. End up. É acabar nesse sentido. Ok, moving on. Já que a gente tá falando de moving on, eu vou dar pra vocês esse phrasal verb. Move on. Só que tá no passado também, na música. É moved on. Gente, lembrem-se que não tem, não pronuncia o ed, tá? É moved on. Moved on. Emenda aqui com o O, tá? Moved on. Então, onde que vai o moved on? Quer dizer, continuar, né? Seguir em frente. Move on. Move on é o infinitivo. Deixa eu colocar aqui. Escrevi o infinitivo. É move on, mas na música é moved on. Ok? Ai, tô enrolada aqui com essas caninas. Vamos lá. Agora, deixa eu ver aqui onde vocês... So, moved on, it's scared. Exactly. Ah, Samuel, gostei desse, ó. Oi, prof, conhece o Xandão? Conheço não, o Red Smog. Quem é Xandão? Ah, o Xandão, eu sei. O youtuber, né? Conheço sim. O Samuel, I ended up sleeping. Very good. Acabei dormindo. I ended up sleeping. Very good. Então, vamos lá. Moved on. So, moved on. Exactly. It's right here. It's scary. Moved on. Yes. Ok? Right here. So, moved on. It's scary. Quer dizer... Então, eu segui em frente, né? I'm all good already. Tipo, I'm all good already. Eu estou super bem já. Já tô toda refeita, estou recuperada, estou super bem. I'm all good already. So, moved on. It's scary. Quer dizer, eu segui em frente. So. So é então, né? Então, segui em frente. So. Moved on. Segui em frente. It's scary. É assustador. It's scary. Ok? Muito bom. So, moved on. Ok? A gente geralmente fala no presente, né? Move on. Tipo, segue em frente. Continua. So, move on. Segue o baile aí. Você fala move on. Ok? Very good. Next. Vamos pra próxima. Esse daqui também. Ó, mole, gente. Aqui é pisa que a Fernanda até já deu esse daqui antes. Porque fazia parte de uma outra frase. Vamos ver se vocês pescaram a situação. Eu me fiz de boba, né? Me fiz de boba. E fingi que não via. Come out. Come out. Come out significa também aparecer. Também. Ai, meu Deus. Come out também significa aparecer, tá? Come out. Onde que vai o come out? Deixa eu ver. Eu acho que tem mais de um lugar. Tem. Tem mais de um lugar, tá? Come out. É, o Iriel falou, colocou aqui uma frase muito legal com move on. Ai. É, a resposta é essa que a Fernanda colocou. Don't come out. Mas eu ia colocar isso aqui. Move on. Life doesn't go around that. É, move on. Move on. Life doesn't go around that. Ok? Life doesn't go around... It doesn't go around that. Yes. Very good. Don't come out. Exactly. Don't come out. Quer dizer, don't show up é não apareça. Don't come out é não apareça aqui também, tá? Não chega aqui não, tá? Tem esse... É praticamente a mesma coisa. Don't come out. Tá? Don't show up. Don't come out. Don't come out. Come out for your shell. A Guilherminha, você queira aí, ó. Se você está muito invasiva. Mandando meu WhatsApp. Eu não consigo ver meu WhatsApp. Neste momento. Eu estou em aula. É... Você tem que mandar aqui, uai. Come out of your shell. É, tipo assim... É, come out tem sentido, né? No caso de shell, quer dizer, a concha. Saia da sua concha, né? Come out of your shell. Mas é sentido, né? Tipo, apareça. Saia da sua concha. E tem um sentido figurado essa frase também, né? Don't come out... Ou melhor, come out of your shell. Legal que a Cass usou o imperativo, né? Come out of your shell. Quer dizer, em português a gente fala assim... É, pra pessoa brotar, né? Tipo, brote, né? Apareça. Não fica se escondendo, né? Às vezes uma pessoa muito tímida. Que usa roupa muito, né? Tampada. Se esconde. Aí a gente fala, come out of your shell. Quer dizer, sai da sua concha. Aparece, né? Maybe come through. Yeah, come through. Tem outro significado, né? But come out of your shell. Very good. Então, come out é... Apareça, né? E don't come out é... Não apareça. Ok? Don't come out. Don't come out. Próxima, galera. Brota no bailão. Brota no bailão. Ai, brota no bailão. É, dona Guilhermina. Tem que aparecer aqui. Why? Why? A Cass gostou do why. Vamos para o próximo, então. Já fomos para... Ó, agora, já que a gente está nessa parte, vou mostrar esse phrasal verb aqui, que está na forma contínua. Ok? Que é to care about, mas na música. Tá caring about. Caring about. Vamos lá. O que que é? Ok. Na música está assim, tá? Caring... Caring about. Na música. Care about é você ligar para alguma coisa. Você se importar com alguma coisa. É... Ai, gente. Care about. Se importar com alguma coisa, tá? Então, por exemplo, se eu falo care about me, é se importar comigo. Então, caring about. Don't start caring about me now. Isso aí, ó. Eriel arrasou. Don't start... Ups. Caring about. Então, ela está falando, não começa a se importar comigo agora. Tipo, ele cagou na cabeça dela, né? Tipo, não estava nem aí para ela. E agora está querendo, né? Ser todo carinhosinho, todo bonzinho. Se importar com ela. E ela está assim, agora, bebezinho, já é tarde, tá bom? Agora não adianta mais não. Caring about me now. Gente, antes que acabe, não deixe de deixar o seu like. Não deixe de deixar o seu like, ótimo, né? Não esqueça de deixar o seu like já aí. Se inscreva se você não é inscrito, tá? Então, vamos lá. Então, é isso aí, ó. Don't start caring about me now. Então, tipo assim, não comece a se importar comigo agora. Imperativo. Don't start... Don't start caring about me now. Agora, como é que a gente poderia usar o don't start? Vamos focar agora aqui no imperativo? Don't start. Não comece. Como é que você fala... Como é que você usaria essa expressão? Não comece a fazer tal coisa agora. Don't start... Como é que você completaria essa frase? Don't start... Outra forma. Não comece a chorar. Não comece a falar na minha cabeça. Não comece a me encher o saco. Não comece a... Sei lá. Ah, sejam criativos aí. O que vocês falariam com don't start? Caring about my nana. Yes. Cuidando da minha... Se importando com a minha... Com a minha vovó. I don't care... Cadê? I don't care about you at all. Tipo, eu não me importo com você nem um pouco. O Iriel arrasou nessa frase. I don't care about you at all. A Cass colocou... Caring about my nana. Quer dizer, se importando com a vovó dela. Ai, obrigada Cass pelo seu like. Don't start bugging me. Quer dizer, não começa a ficar me encher o saco. Don't start bugging me. Very good. Imperativo. Don't start saying that I don't do anything. Não começo falando que eu falo nada não. Don't even start talking about this or that. Yes. Don't even start talking about this or that. Não comece, né? Don't start talking about this or that. Very good. Ups. Muito bom. Don't start saying goodbye. Ok? Don't start arguing with me. Muito bom. Lembrem que depois de don't start, gente, tem que ter o ing, o verbo. Que nem nessa frase aqui da Fernanda. Don't start arguing with me. Não comece a discutir comigo. Em português, a gente fala não comece a discutir. No infinitivo. Mas em inglês, seria não comece discutindo. Don't start arguing with me. Ok? Por exemplo, do Samuel, seria don't start saying goodbye. Tá? Não comece a dizer adeus. Don't start saying goodbye. Right? Very good, guys. Wonderful. Ok. Vamos lá. Moving on. Moving on. Continuando. Vou usar outra agora aqui. A gente tá quase acabando. Walk away. Walk away. Walk. Walk away. E lembrem que walk não é o L é mudo. Ok? Você não fala walk. É walk. Walk away. Walk away. Ai, gente. É difícil isso. Walk away. Que significa vá pra longe. Vá pra longe de mim. Walk away. Vá. Ande pra longe. Vai pra longe. Sai daqui. Walk away. Onde vai walk away? Gostei dessa frase, guys. Don't even start talking about food. I feel stuffed. Tô cheia. Pelo amor de Deus. Walk away. You know how. Very good. Walk away. Walk away. Cadê, bebezinho? Aqui. Walk away. Walk away. Quer dizer, cai fora. Vai pra longe de mim. Você sabe como. You know how. Você sabe como. Walk away. Walk away. Tipo, sai fora. Mas eu acho que tava na cara. Renata, você está desmerecendo a Fernanda? Ai, 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 hein, senhorita? Walk away. Move along. Nothing to see here. In a crime scene. Ó, gostei dessa frase aqui da Cass, hein? Walk away. Move along. Tipo assim, a pessoa tá na cena do crime, né? Aí o policial fala. Walk away. Move along. Vamos lá. Se mexendo. Se afastem. Se afastem. Walk away. Nothing to see here. Não tem nada pra ver aqui. Nothing to see here. Né? Os policiais falam assim pra galera da investigação, né? Nothing to see here. Walk away. Move along. Vamos lá. Andando. Bora, bora, bora. Muito bem, gente. Próximo. Próximo. Vamos ver. Ah, tem outro walk away, hein? Lá no finalzinho tem outro walk away aqui. Walk away. Walk away. You know how. Don't start caring about me, não. Muito bom. Faltam só três. Ih, tamo acabando. Não, faltam quatro. Vamos lá. Agora vai ser think about. Mas é na forma contínua. Thinking about. Thinking about. Pensando sobre algo. Think about. Na música está thinking. Cadê o Samuel aí? Samuel tá quietinho. Será que ele saiu? Onde que tá? Onde que coloca o thinking? Aqui. Ih, eu deixei coitado. Deixei aqui essa aqui. Thinking about. Onde que vai o thinking about? Walk away, b. Gostei, né? The walk away, b. Ah, o Samuel, o TEDx, você tá quietinho. Sentir a sua falta aí de falar. A Lyset também. Acho que a Lyset saiu, hein? Thinking about, gente. Pensando sobre algo. Pensando. Analisando algo. Pensando sobre algo. Thinking about. Onde que vai o thinking about? Tá aqui. Ah, é, tá por aqui mesmo, é. Isso mesmo. Onde que vai o thinking about? Thinking about the way. Very good. The way I was. Wonderful. Thinking about the way I was. Quer dizer, pensando sobre como eu era. The way é o jeito, né? Thinking about. Pensando sobre como o jeito que eu era. Então, quando ela fala aqui, ó. Did a full 180. É tipo assim. Eu dei uma volta de 180 graus. Did a full 180. Eu dei uma volta inteira de 180 graus. Crazy. Louca. Pensando no jeito que eu era. Quer dizer, ela deu a volta pra... Seguiu outro caminho, né? Ok? Deixa eu ver se tem outro... Outro thinking about. I don't think so. No. No. Ok. Alguém falou mais alguma coisa aí? É porque minha internet tá ruim. Ai, que pena, Samuel. Poxa. Então, vai ouvindo. Vai escrevendo, tá? Estoy here. Estoy here. Achei que você tava falando japonês. Thinking about going to the beach for a good swim. Once quarantine is no more. Ah, é. Mas aqui em São Paulo. Quarantine is still up. Did a dull. Ah, não. Did a full. Did a full 180. Did a full 180. Dei uma volta de 180. Don't start fighting. Ai, gostei, dona Guilhermina. Don't start fighting. Ah, não comece a brigar. Don't start fighting. Very good. Muito bom. Então, ok. Vamos pra próxima. Agora tá acabando. Agora só tem aqui, ó. Três. Vamos ver. O que que... Onde que vai agora? O... Ai, já foi aqui. Carrying about já foi, né? Carrying... Carrying about. Já foi aqui, gente. Ficou faltando aqui, ó. Tá? No iniciozinho eu não coloquei. O carrying about. Don't start carrying about me now. Não comece a se importar comigo agora. Tarde demais. Walk away. Pra longe. Vá pra longe. You know how. Você sabe como. Don't start... Don't start... Ah, aqui também. Carrying about. Eu esqueci, gente. Então tinha em mais de um lugar, né? Don't start carrying about me now. Então só falta aqui um. So... Que também eu já falei, né? So moved on. Moved on. É porque... Eu... Repete, né? Eu não vi. Acho que acabamos, né? O que que é moved on mesmo, hein? Vamos ver se vocês lembram. Fazer um pequeno teste aqui. O que que significa essa frase? So moved on, it's scary. O que que significa essa frase? So moved on, it's scary. O que que significa? Yes. Aqui também. Here too, Cass. We're still having our quarantine. Eu não estou a entender nada? Ô, apelido. Ah, ele deve ser do... De Portugal, né? Apelido. Não estou... Eu não estou a entender nada? Gostei. Será que você é de Portugal? O que que é moved on, gente? Moved on. Vocês não colocaram aí o que significa essa frase aqui? So moved on, it's scary. Moved on. Continue olhando pra frente. Não olhe pro passado. Isso. Moved on. Tipo, seguir em frente. Ou seguir em frente. Moved on. Wonderful, guys. Gente, muito bom. A Cass colocou ali, né? Moved on. Quer dizer, seguiu em frente, né? Continuou olhando pra frente. Seguiu em frente. Não olhou pro passado mais, né? Aqui, a Cass colocou aqui pra gente. Moved on. Continue olhando pra frente no ano passado. É, mas o Moved on tá no passado, né? Tipo, eu andei pra frente. Moved on. Eu segui em frente. Moved on. Ah, gostei. Eu não falo português de Portugal. Apelido. Poxa. Mas você entende português de Brasil? Não entende apelido? Isso. Seguindo em frente, Cass. Isso aí. Parece ser de Portugal. Pois é. O apelido deve ser de Portugal. Que legal. Seja bem-vindo, apelido. Eu tenho muita vontade de conhecer Portugal, viu? Muita vontade. Eu não conheço. Minha família é de Portugal. Olha, então vamos lá. Vamos agora falar, ler a letra toda. Trabalhar a pronúncia. E falar de algumas coisas que a gente não falou com vocabulário, ok? Guilhermina, gostei, hein? I'm thinking about nothing. Não estou pensando sobre nada. Very good. Thinking about. Então quando você quer falar de pensar sobre algo, no sentido de ficar pensando assim, analisando. Aí você pergunta, what are you thinking about? Em que você está pensando? What are you thinking about? Aí o outro fala, I'm thinking about nothing. Não estou pensando sobre nada. I'm thinking about nothing. Muito fish, Portugal? O que é fish? Eu não sei. Lindo, no sul de Portugal. Nunca fui, mas eu vi que vale a pena ir no sul de Portugal. Eu tenho muita vontade de Portugal. Eu vou em breve. Quando acabar a quarentena, acabar a covid, eu quero ir para Portugal. Não sei o que é fish. Fish deve ser muito bom, né? Apelido. Deve ser, né? Ah, ok, Lisette. Estava sentindo sua falta. Então vamos lá, gente. Vamos praticar a pronúncia e ver o significado de outras palavras. If you don't wanna see me. A gente já falou de if aqui antes. Se você não quer me ver. If you don't wanna see me. Did a full 180. Dei uma volta de 180. Crazy. Doida. Thinking about. Não é thinking about. É thinking about. Thinking about the way I was. Pensando no jeito que eu era Thinking about the way I was Ah, tá muito frio Ah, eu não sei imitar não Ele é o sotaque de Portugal Sou péssima I'm thinking about wine Ah, fish é legal? Ah, eu imaginei Que fish devia ser legal Algo muito bom Gostei Vamos lá Did the heartbreak change me? Did the heartbreak change me? Quer dizer, aquela situação Que partiu meu coração Quando a gente fala de heartbreak Heartbreak Aqui que eu acabei de iluminar É o coração partido Uma situação que partiu seu coração Foi um heartbreak Então, did the heartbreak change me? Aquela situação que partiu meu coração Me mudou Ok? Passado, lembra? A gente já falou no outro dia aqui De passado Did Did the heartbreak change me? Aquela situação Que partiu meu coração Me mudou Maybe Talvez Talvez Ó, a gente nunca falou sobre essa palavra aqui antes Maybe Talvez Nice, Lizzie I'm still here Wonderful Wonderful I'm still here But look at where I ended up A gente já falou, né? Look at where I ended up Repeat But look at where I ended up Ok? I'm all good already Eu já estou bem agora, né? Já estou bem I'm all good Eu estou toda bem Toda boa Toda tranquila I'm all good already Already é já Então, se você quer usar a palavra já Tão pequenininha em português Em inglês é Already I'm all good already So, move it on It's scary Então, seguir em frente É assustador It's scary Que eu acho que vocês esqueceram Porque eu perguntei e ninguém me respondeu É assustador It's scary Então, você quer falar que alguma coisa é muito assustador Está te assustando Você fala It's scary I'm not where you left me at all Não estou onde você me deixou de jeito nenhum Você quer falar de jeito nenhum? Você fala At all I'm not where you left me at all Não estou onde você me deixou de jeito nenhum So Então So If you don't want to see me dancing with somebody Se você não quer me ver dançando com alguém If you want to believe that anything could stop me Gente, eu espero um pouco para vocês repetirem aí, tá? Então, quer dizer Se você quer acreditar If you want to believe That anything Que qualquer coisa Could stop me Could stop me Poderia me parar Se você quer acreditar Que qualquer coisa Poderia me parar Don't show up Don't come out Não apareça aqui Don't start caring about me now Não comece a querer se importar comigo agora Não comece a se importar comigo agora Walk away Vá pra longe You know how Você sabe como Walk away You know how Don't start caring about me now English is scary for me So moved on Poderia ser tão superado também I'm all good already So moved on So moved on Ai, eu não sei se eu falaria So moved on Tipo, tão superado I'm Não, eu acho que não So moved on É Tô pensando aqui So moved on I'm so moved on It's scary É Acho que sim So moved on I'm so moved on Eu estou tão já Já passei por isso Já segui em frente tanto É, pode sim Sabe, eu Você falou uma coisa certa So moved on Já tô tão Oh, sorry Se eu dividi But I moved on Ah Gostei, Renata English is English is Scary for me But I moved on É Gostei Gostei Eu tinha pensado no So Como, tipo assim Então Eu segui em frente Mas eu acho que pode ser Assim So moved on Tipo, já Gostei Pode ser sim Tá vendo? É muito uma questão de interpretação Às vezes, né Ok Voltando pra cá Don't show up Don't come out Don't start caring about me now Walk away You know how Don't start caring about me now Ok, Samuel Good to see you again Foi muito bom ver você Agora Samuel Você pode falar Have a good night Ok Porque você tá indo embora Aí você fala Have a good night Ok Aren't you the guy who tried to Você não é o cara que tentou Aren't you the guy who tried to Ah, é, Samuel Por favor, não esqueça de dar o seu like And subscribe Thank you Aren't you the guy who tried to Hurt me with the word Goodbye Você não é o cara que tentou Me machucar Com a palavra Adeus Machucar Me machucar Hurt me With the word Com a palavra Adeus É, isso aí O inglês Ele tem Tem essa Flexibilidade, né Tipo isso que falou Do so moved on I'm so moved on Tipo, se faz sentido, né A gente pode A gente aceita, né Tipo, so I'm so moved on Tipo, já tô tão Já superei isso Há tão tempo Tipo, já Tanto, né É o que a Cass tá falando, né Que os inglês Às vezes inventam frases, né Se fizer sentido Funciona Though it took some time To survive you É, apesar disso, né Though É tipo, apesar disso Though It took some time Levou algum tempo It took some time To survive you Pra sobreviver Depois de você, né To survive you Pra sobreviver A você Seria assim, né To survive you I'm better On the other side Eu estou melhor Do outro lado I'm better On the other side I'm all good already So moved on It's scary I'm not where You left me At all So Eu não estou Onde você me deixou De jeito nenhum Então If you don't wanna see me Dancing with somebody Ó, vê que tem um With somebody If you don't wanna see me Dancing with somebody If you wanna believe That anything could stop me Stop me Não é stop me, tá, gente Could stop me, não Could stop me Could stop me If you wanna believe That anything could stop me Don't, don't, don't Não, não, não Don't show up Don't come out Don't start caring about me now Aqui ela até dá uma quebradinha, né Ela fala Don't start caring about me now Porque tem esse connected speech Que é o caring about Caring about me now Don't start caring about me now Walk away, you know how Don't start caring about me now E aí depois ela vai repetindo, tá, gente Tem muita repetição Ela fala Don't show up Show up Show up Don't come out Don't come out Não lembro agora como é que é Mas ela fica repetindo Então, gente Já coloquei o link Tá no final da letra Lá na descrição do vídeo Tá Deixa eu Vou parar de compartilhar Compartilhar Aqui A letra da música está Vou deixar agora completa Sem lugar em branco Sem espacinho em branco Ali na descrição O link Pra vocês treinarem essa música Agora Assim que eu finalizar aqui a live Vocês clicam lá E já cantem essa música Com a letra E tentem se lembrar do significado Das palavras, tá E durante o resto da semana Você continua treinando, tá Gostaram da música, gente? Muito legal essa música, né Uma música de superação De mulheres empoderadas Mulheres que superam Homens que partem o coração delas Muito positiva, né A música E agora eu vou levar em conta Vou levar em consideração Todas as sugestões Que vocês deram lá no Instagram Se você não me segue no Instagram A gente tá assistindo essa live Esse vídeo pela primeira vez Me siga no Instagram Que também eu vou colocar na descrição Aprender idiomas sozinho Lá tem dicas todas as semanas E a gente tem uma relação mais próxima O pessoal deixou dicas de música Foi muito bom, gente Ter vocês aqui comigo Muito, muito, muito obrigada E eu espero ver vocês aqui Quarta-feira que vem E amanhã Entre sete e oito horas Tem vídeo novo no canal Então fiquem ligadinhos Pra vocês assistirem Tá bom, gente? Bye, guys Have a good night, you all And See you guys around Thank you guys Thank you, Cass Thank you, Renata Ariel The next song Will be the one I chose Who knows Maybe Okay, guys See you Bye Bye Obrigado.